Fala galera do canal André de Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no game Aerotruck Simulator 2, mapa rotas Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?